Muito bem, estamos falando agora do Swadhisthana, o segundo chakra. Então, função primordial do Swadhisthana, fazer com que a vida possa ser recriada. Isso vai implicar em prazer. Porque uma vida que não tem muito prazer é uma vida difícil de desejar a recriação. Então, o primeiro chakra tem como função fundamental a manutenção, a preservação da vida, certo? O segundo chakra tem como função fundamental fazer com que a vida possa ser recriada, certo? E daí a associação ao prazer. Mas de fato, de fato, estava falando com vocês do Bhagavad Gita e tal, o primeiro e o segundo chakra, eles são muito próximos um do outro. Em termos de distância física, ou seja, eles tendem a ser muito colados um no outro. Porque essas duas funções, elas muitas vezes andam muito juntas. A manutenção da vida e a procriação, a recriação da vida. São coisas que meio que praticamente todo animal vai ter. Nem todo animal vai buscar poder, que vai ser uma questão fundamental do terceiro chakra. Mas se manter vivo e procriar meio que tudo que é natureza, animal e até vegetal. Vai ter bastante essas duas características, ok? Então, o Muladhara e o Swadstana, eles são o Sahadeva e o Nakula. Eles nascem juntos. Eles são chakras gêmeos. Eles não têm uma distinção muito forte entre um e o outro. Onde um vai, o outro meio que vai junto. Aí dá a confusão de a sexualidade estar no um ou estar no outro, etc. Ok? Mas, do ponto de vista mais energético, um representa o Prithvi e outro representa a Jala. Os dois são formas onde a energia, a consciência, ela está material. Todos os outros chakras, a consciência e a energia não estão tão material. Elas estão mais energéticas. No Manipura, como Agni e assim sucessivamente. Muito bem. Então, esse é o aspecto. Qual é a função primordial desse chakra? Recriação da vida barra procriação. Ok? Então, quando ele está em um estado mais tamásico, ele vai tender a buscar coisas que tragam prazer e procriação, que tendam a ser mais consumidoras de matéria. Por exemplo, uma sexualidade nesse nível poderia ser uma pessoa pagando o cara que cuida do necrotério pra transar com um corpo, um defunto lá. Vinde, que, o Bill e etc. Então, não existe nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de aspecto moral ali. Qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de atividade de procriação pode ser válida. A gente poderia estender isso em algum grau ao uso de transgênicos e etc. Mas aí, o transgênicos talvez já tenha mais rádios porque é em prol do lucro. No caso do tamás puro, é apenas uma busca de procriação independente de qualquer moralidade, independente de qualquer pudor, independente de qualquer certo e errado. Apenas uma satisfação sensorial crua e bruta. No estado do tamás rádios, já existe algum grau de necessidade de que aquilo dali traga uma sensação em prol do ego da pessoa. Então, nesse lugar, já existe, como em todos os outros chakras, uma busca de reconhecimento. No estado de rádios, sempre o olhar do outro vai ser importante para validar a sua própria vivência. No estado rajásico, você nunca faz só para você. Você sempre depende da aprovação, do gostar, da palma, do aplauso do outro, de alguma forma. Porque o rádios ainda está sempre em competição com o próximo. Então, no tamás rádios, a busca do prazer vai ser voltado a uma satisfação meio que independente do que os outros acham, mas ainda assim dependendo de algum grau de aprovação. E aí, eu vou pegar um pouco do exemplo sexual como uma questão mais evidente, porque eu acho que está muito associado a esse chakra também, acho que cabe discutir isso aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que tem relação com uma prostituta e cospe na prostituta só porque está pagando, etc., vê a prostituta como objeto, mas ainda assim tem que pagar algum dinheiro, existe alguma relação ali que não é só dele no estado bruto, é uma relação tamásica-rajásica. Uma relação rajásica-tamásica, existe ainda um grau grande de estupidez, sempre vale chamar tamás, nesse contexto que a gente está falando, de uma relação meio ignóbil, meio bruta, meio estúpida. Então, nesse estado, a pessoa tem um alto grau de desconsideração pela outra, mas já não é uma coisa tão intensa assim. Então, é uma pessoa que desenvolve uma relação bastante abusiva com a outra pessoa, de dominação, uma relação onde a pessoa tem que mandar e a outra tem que obedecer. E a outra pessoa, ela está sendo coisificada, mas ela não é tão, digamos assim, diminuída a ponto de ser considerado o cocô do cavalo do bandido. Ela só é ali uma, algo que deve ser subserviente e que deve ser, existir para o seu próprio prazer. Então, por exemplo, num estado onde, pelo menos no Japão antigo, isso existia. No ocidente, a questão da pedofilia é uma questão mais problemática, por conta do catolicismo e tal. Mas uma relação rajásica-tamásica aceitaria algum tipo de relação de pedofilia, etc., porque, teoricamente, aquilo dali está pagando e não tem nada tão errado assim, é só uma questão cultural, não é uma coisa errada em absoluto. O rajás, como está predominando ali, ele já discute mais e fala isso daqui pode porque fulano fez, isso daqui pode porque não está tão errado assim. Existe ainda uma grande necessidade de discutir por que aquilo pode, porque o Thomas ainda ali está presente, mas há um esforço de legitimizar a estupidez. A relação da casta com o Shudra, sim, pode ser porque ele nasceu assim, ele merece ser tratado assim. No rajás-tamás, a busca de legitimação da estupidez é uma questão muito importante. No rajás, ou rajás-rádás, dentro do contexto que a gente está conversando só para facilitar, a busca do prazer, ele já reconhece o outro, ele de alguma forma já aceita a validade do outro, mas ele disputa com o outro. Então isso já não é mais uma relação de prostituição, a prostituição vocês observam que em diferentes níveis apareceu no Thomas, ele é uma relação onde as pessoas estão buscando ganha e perda, no sentido de custo-benefício. E você está numa relação com a pessoa porque você quer ter um orgasmo, e a outra pessoa quer ter um orgasmo também. E a vida é, digamos assim, eu estou buscando o meu orgasmo, você está buscando o teu orgasmo, quando os dois tiveram orgasmo, a gente não briga, quando um só teve orgasmo, começa a discussão, ah, você já colou antes, ou ah, não sei o que, etc. É uma busca de os dois lados estarem com a legitimidade da busca do prazer. Mas é o meu prazer versus o seu prazer. No sentido de que há uma disputa, e se eles puderem ser conciliados, tudo bem, mas se eles não puderem, o meu, como é que é o nome? A farinha pouca, meu pirão primeiro. É o lema do Radias Radias. Se der farinha para todos os pirões, ok? Se não, meu pirão primeiro. No Radias Sátua, a busca do prazer, ele já conhece uma necessidade de que a satisfação do prazer não seja só material, não seja só sensorial. Já existe algum vislumbre de uma necessidade espiritual. Essa necessidade espiritual vai ser chamada, dentro desse contexto, de uma relação afetiva. E não apenas de uma relação carnal. Ok? Uma busca de que haja um entendimento. Uma busca de que haja algum tipo de humanização da relação do prazer, aonde a outra pessoa, ela não só é vista como uma carne e uns ossos, uma pele cobrindo. Ela também é vista de uma forma onde existe uma busca de um contato pra além da matéria. Só que, isso ainda tá sob o julgo da matéria. E isso só acontece, isso é, digamos assim, aceitável quando dá. Quando não deu tempo, paciência. Ele é um acessório. Ok? Tem a Barbie ali com o Radias, e ela tá carregando uma bolsa de Sátua. Ou seja, sempre que aquela bolsa ali dá pra aparecer na Barbie, a um pouco de contato afetivo. Beleza, senão foi só um sexo de sexta-feira e acabou. Não precisou depois ligar e saber dizer que gostava da pessoa. A conotação afetiva, ela se torna, digamos, uma visita. Às vezes vem, às vezes não vem. Na relação ao Sátua Aradis, o prazer, ele tá mais condicionado à noção de uma vivência afetiva. Se não existe uma relação afetiva ali, se é só uma relação carnal, aquilo dali já não tem um valor em si. Porque o Sátua começa a predominar. E a pessoa, ela busca primeiramente uma satisfação, digamos, afetiva, espiritual. Aqui a palavra afetiva ainda é um pouco mais válida do que espiritual. E ela tá focada em alcançar um uma relação de conexão e comunhão. Mas ela também sente que a parte carnal é importante. Porque ela complementa. Que nem o arroz complementa o feijão. A relação afetiva, ela é complementada pela relação física. No estado sático, se houve a penetração ou não, se houve o contato físico ou não, o que importa é que haja uma relação afetiva e aí a palavra espiritual já é mais válida. Porque a pessoa nem precisa estar perto necessariamente para a relação de prazer acontecer. Às vezes a pessoa conversando com a outra, às vezes a pessoa pensando na outra, pensando talvez já esteja num estado mais transcendental, mas pelo menos num estado sático, a pessoa se sente alimentada por sentir o amor da outra pessoa vindo por você e você se sente alimentado por o teu amor indo para a outra pessoa. No estado iluminado, a pessoa nem depende de que a outra pessoa ame você de volta. Ela só precisa amar todos os seres de todos os mundos que sejam felizes e é isso. Está de bom tamanho. Porque não tem nenhum apego mais. No sátu ainda tem algum grau de apego, como a gente estava vendo na parte do Bhagavad Gita. Então aqui o apego já no transcendental no iluminado a pessoa só deseja o bem deseja que o amor flua e ela muitas vezes perde a conotação de uma relação dual. Um homem ou uma mulher ou uma pessoa e outra pessoa no estado iluminado ela já fala esse amor é por todos os seres inclusive pela minhoca inclusive pela barata inclusive pela cocô do cavalo do bandido no sentido de que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Então conheça a gente fecha a primeira parte que é a parte descritiva. Agora vamos para a parte terapêutica. No estado Thomas é papo muito cabeça afetivo no geral a pessoa não vai ter ela está acostumada a ver um monte de pornô e digamos achar que aquilo dali é o hard porn né assim pornô pesado ela acha que dali é o normal. Então nesse lugar é buscar ter uma conversa onde a pessoa ela comece a ter algum tipo de prazer aonde ela considere minimamente o outro não necessariamente através da sexualidade em si mas no estado tamásico o primeiro exercício é o exercício de enxergar que existe o outro porque isso leva ao radias no radias tamas a necessidade desculpa no tamas radias a necessidade é que a pessoa além de enxergar o outro ela possa considerar o outro porque com a preponderância do tamas ainda não está considerando ele não só enxerga e fala ó estou considerando estou enxergando o outro mas ele não está sendo um critério decisivo importante no estado do tamas radias a importância para levar para o radias tamas é aprender a não só olhar mas considerar o outro na parte do radias tamas é a ideia de que a pessoa precisa em algum grau porque o horário já está predominando ela precisa em algum grau começar a se desidentificar com aquilo que ela achava normal e começar a enxergar aquilo que ela achava normal em algo podre em algo que não seja absolutamente benéfico ah mas eu fui criado assim toda minha família machista ou qualquer coisa assim todo mundo acha que isso tem que ser assim mesmo é um estado onde começa um questionamento sobre a necessidade do tamas e a validade eterna do tamas como uma coisa válida naturalmente no radias radias como a gente comentou lá no muladara a busca não é mais você ficar discutindo com a pessoa porque é um terreno muito perigoso é você começar a de alguma forma buscar fazer uma semente de sátua uma semente de sátua é uma inspiração é trazer a presença do divino como uma possibilidade de que existe a possibilidade de existir algo maior essa frase é muito boa existe a possibilidade de existir algo maior ela ainda não existe mas existe a possibilidade então no estado radias radias é levar para um estado onde o sexo não vai ser só uma realização carnal um orgasmo etc talvez em algum lugar isso possa significar alguma coisa aí você dá um livro do Osho para a pessoa ler você fala sobre Kundalini etc você mostra que existe uma fresta que possa ser alguma coisa maior do que só quantos orgasmos a pessoa tem na semana e se ela está digamos assim tendo 20 orgasmos por semana ou 10 ou 50 no estado do radiasatua a necessidade fundamental é fazer com que a pessoa comece a enxergar o radias a partir de um lugar de estranhamento então por que você depende tanto de sexo assim? por que a sexualidade é uma coisa tão fundamental para você? o sato começando a aparecer começa a abrir uma janela para que haja uma possibilidade de reinterpretação de qual é o objetivo principal porque no estado de radias a confusão e a ideia é que o sato ele fala assim se a gente depurar essa confusão o que que tem de lótus ali? então é um processo de fazer com que a pessoa enxerga enxergue o que que existe além da sexualidade como prazer qual é o real propósito da sexualidade enquanto prazer? e o Osho tem uma frase que é muito interessante sobre isso que eu acho que é bem esse contexto de radiasatua e tal a sexualidade é o início da espiritualidade o processo mais natural que existe na humanidade em termos de desenvolvimento espiritual é o sexo e a gente só tá pegando isso daqui e levando do radias satua pro satoradias que a meu ver é uma leitura muito sintética da proposta do Osho mas assim tem seu valor e no satoradias a ideia é tudo bem que o sexo vai continuar existindo mas pra além do sexo perceba claramente de que existe um algo além aqui que é a comunhão divina você não tá na verdade fazendo sexo pelo sexo acorda você tá fazendo sexo porque você tá buscando ter uma experiência de realização divina e aí no satoradiasatua é focar olha a realização divina tem que vir antes do sexo porque quando você for pro sexo você não vai ficar apegado ao prazer sensorial em si e no transcendental aí você vai falar cara o sexo em si ele é uma coisa carnal na verdade na verdade ele nunca foi o que trouxe a realização existencial eu tô aqui super banhado de prazer divino não preciso nesse momento jogar o meu chucra pra fora é melhor transmutar ele como o Odis porque ele vai ser mais benéfico pra humanidade em geral então nesse sentido o celibatarianismo no sentido de não ter desejo sexual ele só é realmente verdadeiro num estado iluminado até no estado sátvico a relação com a sexualidade ela ainda em algum grau depende de uma relação física acontecendo no estado iluminado é que isso é realmente transcendente muito bem vamos aos comentários por favor namastê pausado abençoa 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 abençoa